Come a lasanha, querido, e vocês também são de casa. Vou pôr um bolo de queijo caseiro, que ele fez, ó. Vou pôr um bolo de queijo. Devia ter feito maior, né, do modelinho, mas tá bom. Pegar aqui um. Vou pegar aqui um. Cadê as assadeiras, velho? Tem que achar uma assadeira aqui, ó. Pra avassar a louça, moleque. Tanto que isso lá também não compensa, né, a ligada de forno, né, mano. Aceita. É pequenininho. Vou botar aí uns... uns sete também. E aí vem aqui, ó. Deixa eu acender a luz aqui, esse cara. Vem aqui, entrega o fogo. Pá. Ligue no máximo, sentindo. 180 graus. Volta aqui. Hoje já vai ser corrido. Tem que ver com os bagulho da minha carta. O restinho aqui, ó. A gente vem aqui e guarda, né, já tá virando congelador. Traga não. E agora é só esperar ali, mano. E eu vou ter que ir lá no Copa Tempo. Comer uns bagulho da minha carta. Fazer o agendamento automático. Pra marcar pra um lugar pra eu poder ir fazer em tal dia. E aí, eu vou tá filmando pra vocês, mano. Então, vamos tomar café aqui. Então, eu vou preparar meu nesse café aqui, ó. Com um bolinho de leite. Esse aqui é bom. Aqui é um modo de preparo mais rápido pra fazer um café, tá ligado? Um desenho assim, ó. O suficiente, ó. Isso a gente vai guardar aqui, ó. Leitinho. Vamos botar aqui, peraí. Tem uma boa do nosso jeito, entendeu? Tem uma azul ali, uns morangos. Vou deixar aqui na porta. Esse pãozinho de queijo, ó. Tudo não tem pão, né? Os hamburrinhos que a gente fez, ó. Olha, ó. Tá branco ainda. Leva aí uns... Uns 30 minutos pra assar mesmo pequenininho, tá ligado? Tanto faz pequeno ou grande. Leva uns 30 minutos pra assar. Toma aqui, ó. Já terminamos aqui o nosso cafezinho. Que é... Café solúvel, mano. Coloquei o café aqui. Eu coloco. Se é só esquentar o leite, botar o café, mexer. Botar esse pozinho, mexer e já era. E botar açúcar. Tô mexendo aqui na minha câmera. Aqui vendo a nossa configuração de branco dela aqui. É tudo manual, né? Então pra gravar de noite é uma coisa. De dia é outra. E aí fica complicado, mano. As bateriazinhas, a família tem duas. Essa aqui e uma reserva, né? Agora à tarde eu preciso... Tem um pouco a tempo, né? Como eu já tinha falado, eu resolvi minha carta. Ó, porque eu tenho que fazer a transferência aqui. Minha carta vem esse dia 11, parece. De dezembro. Aí eu tenho que transferir pra cá, aqui de São Paulo. Pra eu poder pagar, fazer... Salve, salve família. Tá escuro, né mano? Tô aqui na garagem, ó. Tamo aqui na garagem de casa. Já vou sair. E vocês vêm com a gente, tá ligado? Vêm com a gente e a gente vai dar aquela saidinha. Tá escura a imagem, né? Enfim, família. Tô aqui na garagem de casa, tá meio escurão. Já vou sair. Pra fazer umas coisas que eu tenho que fazer. Vou filmar, vou fazer um carro vlog aqui. Vou botar no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva aí. Desculpe, é a imagem escura, né? A garagem de casa aqui é toda fechada, entendeu? Então, fica meio escuro dentro do carro ainda. Mas assim que eu sair na rua, a gente vai tá gravando aí pro canal. E quem puder se inscrever, deixar aquele like, que vai ajudar a gente. Ajuda a gente aí. E a direita, em seguida, na rotatória, use a segunda saída. Estamos chegando perto. Em 200 metros, vire à direita. Em seguida, vire à esquerda. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí